E aí galera, beleza? Eu sou o Danilego e bem-vindos a mais um vídeo de YumiNik. Dessa vez galera, estamos aqui diretamente de onde paramos o último vídeo, aqui no meio da desolação. Caso vocês tenham perdido o nosso último vídeo, foi o décimo episódio da série, foi um episódio meio que especial, e a gente explorou uma das maiores zonas do jogo, que é a desolação aqui, mas eu ainda não mostrei pra vocês como que a gente vai sair daqui, né? Quer dizer, é claro que a gente pode simplesmente apertar o botão 9, que daí a gente acorda, mas se for ainda é uma saída de verdade, então vamos aqui procurar a saída. Certo galera, então o primeiro segredo vai ser a saída desse lugar aqui infinito, e esse lugar aqui é muito fácil de se perder, então vou colocar aí na descrição o link pra um mapa desse lugar que tá na wiki do jogo. É, se vocês acharem esses dois blocos aqui, aqui pra baixo tem o lugar de onde a gente veio, que é esse monte de plantas aqui, e o que é muito louco é que a gente tava num lugar infinito antes, e só adivinha aqui, a gente não está mais num lugar infinito, a gente volta pra onde a gente tava antes, que é o nosso portal. Mas não é isso que a gente quer agora, vamos voltar pro lugar infinito, que a gente tem outro lugar que a gente pode sair, que é meio que um portal aqui no meio da desolação que a gente vai ter que encontrar. Então, pelo mapa, quando vocês encontrarem esses dois blocos aqui, vocês vão seguir à direita, e é bem fácil se perder por causa do... que esse lugar aqui é muito repetitivo, e eles repetem infinitamente também, então é... é bem fácil se perder. Mas, caraca, já achamos galera. Quando você achar essa formação super estranha de plantas aqui, esse aqui é o portal para fora da desolação. Aqui perto do portal tem... tem várias dessas caixas aqui, tem muita coisa nessa desolação infinita aqui, é bem louco. É galera, se vocês quiserem sair da desolação infinita, a única coisa que vocês tem que fazer é passar por esse monte de plantas aqui, que são meio que um portal invisível aí, você passa, você vai encontrar... o buraco na cerca. Então, se vocês lembrarem do nosso vídeo anterior, o primeiro segredo que eu mostrei pra vocês foi essa cerca aqui, impassável, e... agora eu tô mostrando pra vocês como passar da cerca, inclusive... se eu vim pra cá... se eu seguir ao longo da cerca... vocês vão ver que a gente vai achar o lugar que a gente tava no outro vídeo. Exatamente. No último vídeo de Yuminik, no primeiro segredo, a gente passou por esse lugar aqui, mas a gente tava do outro lado das plantas, a gente não conseguia... é... acessar esse lado aqui, a gente tava... impedido por essas plantas aqui de passar pra esse lado. Então, agora, vamos para o outro lado da cerca, onde a gente vai encontrar várias coisas interessantes. Então, vamos lá passar para o outro lado, é... literalmente, e figurativamente, porque a gente vai estar indo para o céu, galera. literalmente... o céu desse jogo. Mas antes de falar, vamos ver essas paradas doidas que tem aqui. São exatamente iguais essas plantas aqui, só que são vivas, o que é bem bizarro. Será que a gente pode parar elas? Elas viram plantas normais? Bem, a gente pode parar elas com o stoplight, como esperado. Será que a gente pode matar elas? Caraca! Ok. Então, isso aí com certeza não é uma planta, porque plantas não tem como a gente atacar. isso aqui são criaturas mesmo. Então, aqui tem várias dessas criaturas malucas aqui na... na cerca. E... enfim, vamos subir aqui. Para a gente prosseguir, a gente vai ter que vir... encontrar o nosso caminho, pelo menos dessas plantas aqui. Ok, acho que a gente encontrou. Isso aí. Aqui tem mais umas coisas estranhas. Tem esses pilares aqui. Os... Os pilares roxos. Ah tá, eu tô tocando o sininho da bicicleta. É, eu achei que eu tava interagindo com ele de alguma forma, mas não. E... É, isso aí é só parte do cenário, não tem como a gente interagir. Mas é uns pratos meio malucos aí, uns. Parece umas coisas do Minecraft, do... Do Towncraft, talvez. Que eu encontrei no mapa. Mas vamos seguir aqui para a direita. E aqui a gente vai encontrar... Aqui tem mais essas criaturas aqui. E temos... Os pés da escadaria. E essa escadaria aqui a gente pode, obviamente, subir... Até o céu. É, mas antes de fazer isso, eu quero mostrar para vocês um segredo. Opa, já conseguimos. É, galera, eu não esperava conseguir isso aqui de primeira, mas... Enfim, eu consegui. É, toda vez que a gente entra na escada, a gente tem 1 em 8 de chance de encontrar... O evento da pessoa caindo. Então esse aí é um dos eventos do jogo, que é aquela pessoinha caindo lá no fundo. E... Conforme a gente vai subindo a escada... Ela não está caindo, na verdade. Ela está só, meio que... Caindo no mesmo lugar, sei lá. Conforme a gente vai subindo a escada, ela vai subindo com a gente. E é, galera. Coitada da pessoa que está caindo lá no fundo. Mas a gente vai ter que deixar ela... E subir para... O céu. Caraca, a escada é muito grande. Mas chegamos no topo, galera. E o topo vai levar a gente para o Sky Garden. Que tem mais alguns segredos... Que eu vou mostrar para vocês. Então, galera. Aqui no Sky Garden... A gente tem alguns segredos interessantes. Primeiro, vamos dar uma exploradinha aqui. A gente tem vários bancos. A gente pode sentar no banco, ó. Legal. É interessante. A gente sai da bicicleta e senta no banco. Eu não posso sentar no banco com algum efeito, mas enfim. Tem os seus banquinhos. E tem vários segredos pequenos aqui nesse lugar. Por exemplo, essa criatura aqui. Que teleporta toda vez que a gente encostar nela. Então, isso é meio... Meio louco. Será que ela teleporta mesmo com o stoplight parando ela? Ó, quando a gente usa o stoplight, ela não teleporta mais. Vou ficar parada aí. Vou tentar usar a faca. Caraca, aqui. Eu consegui matar a criatura que teleporta. Fui mais rápido que ela. Caraca. É, não sei se a gente vai ter feito isso, mas eu matei a criatura. E rapaz. E aqui, por baixo... Ok, não temos nada. Aqui a gente só volta pra escadaria. Que a gente tava antes. E se a gente entrar aqui, pela direita, a gente vai encontrar... Outro lugar interessante. Que é meio que uma borda... Aqui da... Do lugar do céu. E a gente pode... Olhar a cidade lá embaixo. E os aliens... Aliens não, né? A wiki chama de UFO. Que é... Seria OVNI, né? Objeto voador não identificado. Ali... Tá voando ali em cima da cidade. Tem aqui esses três... Carinhas olhando. Estão dificultando a nossa visão, inclusive. Caraca! Nossa, que bizarro. Eles fugiram de mim quando eu peguei a faca. Bem, tá dizendo que eu posso usar os gatinhos pra atrair os aliens. Será que eu posso? Engraçado, esses carinhas... Ok, eu posso usar o gatinho pra atrair as carinhas aqui também. Ok, galera. A wiki falou que eu podia usar o gatinho pra atrair o OVNI, mas não tá dando muito certo. Enfim. Esses carinhas aqui, muito estranhos. Eu não sabia que tinha... Que tinha seres do jogo que fugiu na nossa faca. Mas esses carinhas fogem. O que faz ter pena deles. Eu não paro de matar eles, galera. Enfim. Enfim, galera. Vamos deixar esses carinhas aí. Coitados. Estão só querendo ver aí... Os OVNIs. Que, inclusive, são os mesmos OVNIs que a gente viu lá no vídeo de Marte, né? Então, provavelmente são aliens mesmo, né? Enfim. Mas, é, galera. Isso aqui é tudo que a gente tem pra ver nessa área aqui do Sky Garden, né? O Jardim do Céu. Então, vamos para a próxima parte, que é o Jardim da Transição. Então, a gente entra aqui por essa porta. Que é essa casinha de tijolos aqui do lado dos OVNIs. E, aqui dentro, a gente vai encontrar o Jardim da Transição. Que é um jardim de tulipas, aparentemente. Então, tem várias plantinhas aqui. A gente pode interagir com elas. Elas fazem um som muito doido. Elas mudam a cor da tela. E fazem uma nota musical aí. E, toda vez que a gente aperta elas, a gente transita de mundo. Então, se vocês verem aqui, tem uma luz vermelha do outro lado. Lá é o céu que a gente estava, né? E, se a gente apertar em alguma das plantas... Vou apertar nela aqui de novo. Então, a gente transita para o mundo dos mortos. Então, esse aí é o Jardim da Transição. A música até parou aqui. Porque a gente foi para o outro mundo. Se a gente apertar a planta de novo, a gente volta para onde a gente estava antes. Então, a gente pode ficar indo e voltando entre o mundo... Entre o céu e o mundo dos mortos. Mas, vamos agora... Ir para o Ghost World. O mundo dos fantasmas, na verdade, né? Que tem essa porta aqui, bem mais obscura que a outra. E uma música bem mais assustadora também. E esse aqui é um mundo completamente desolado, com esses blocos estranhos aqui. E agora, como vocês viram aí por esses vídeos, esse aqui é um dos lugares mais difíceis de chegar do jogo. O que é meio estranho, porque aqui tem um efeito. Então, você precisa passar nesse lugar para zerar o jogo. Então, esse mundo dos fantasmas aqui não tem muita coisa. Se a gente for andando por ele aqui, a gente vai encontrar só alguns fantasmas. E... Ok, encontramos aqui o fantasma do efeito... Vamos pegar aqui. Então, aqui a gente encontra o efeito do Triangle Kerchief. Que é o lenço triangular. A gente pode colocar aqui. Que é basicamente um lencinho que fica na nossa testa. Muito fofinho. A gente parece a rainha dos fantasmas aqui. E com esse efeito aqui, vocês podem ver aqui que a gente agora tem 21 efeitos. E mostrando que o jogo tem só 24, a gente está quase conseguindo todos os efeitos aí do jogo. Faltam só 3. Para a gente conseguir todos os efeitos e zerar o jogo, né. E nesse mundo aqui, não tem muita coisa. Tem só aquele fantasminho ali, bonitinho. E... Alguns fantasmas meio mais bizarros. Tipo esse aqui. Que é tipo um carinha azul aí. Será que a gente consegue... Ok, ele responde aos efeitos. Ele para quando a gente manda ele parar. Será que ele já está ido pelo gatinho? É, parece que ele já está indo pelo gatinho. Parece que ele... Reage normalmente aos efeitos. E... Bem... Será que ele... Eita. Caraca, a gente matou ele? Eu acho que a gente... Eu acho que a gente matou o fantasma, galera. Caraca, o cara morreu. Ele não está nem no céu. Ele está aqui no mundo dos fantasmas. Não sei qual fase da morte, a gente matou ele de novo. Caramba. Caraca, olha aqui. Outra dessas criaturas, fantasmas, não sei o que. Que bichos bizarros. Mas é. Mas isso aí é tudo por esse mundo aqui. E também por esse vídeo, galera. Então... É, a gente explorou muitos lugares aqui nesse vídeo. Talvez a gente tenha visto mais lugares nesse vídeo do que qualquer outro. Mas foram lugares menores aí. O jardim dos... A escadaria, o jardim do céu. E o mundo fantasma aqui. Não são lugares tão grandes assim. Mas mesmo assim são lugares bem legais. Então se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. E se inscrevam. Para não perder os próximos episódios da série. Porque... Caraca, a gente está aqui na reta final. Como eu falei, a gente tem 21 segredos de... De 24. Faltam só 3 aí para a gente terminar o jogo e a série. Então... Se inscrevam aí para não perder os episódios finais. Que vão ser muito loucos. E é, a gente está nesse lugar super distante aqui. Ia demorar muito tempo para a gente voltar todo o caminho. Então... Vamos apertar 9 aqui. E... Nos acordar. E... Obviamente salvar o jogo, né galera. Mas... É basicamente isso galera. Até o próximo vídeo de Yuminik. Até lá galera. É isso. Falou. Falou.